Olá, tudo bem? Espero que você esteja e continue estando bem, mesmo em meia quarentena e sendo agora já praticamente a metade da semana, nessa quarta-feira, nessa noite de quarta-feira, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre os seus bens e que o Senhor continue te dando esperança para o futuro, porque só nele existe esperança. Eu não sei o que você tem achado da semana, você está gostando? Então escreva nos comentários aqui, escreva sobre os temas que você já ouviu, escreva qual tem sido a reação das pessoas quando você compartilha esse vídeo e eu agradeço a todos aqueles que têm compartilhado, muito obrigado, porque assim nós estamos juntos no mesmo ministério, não é só uma questão da igreja oferecer, é você participar e eu te agradeço, você que tem participado, tem compartilhado, tem comentado, você que tem apoiado isso, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente. E sabe, tudo que nós precisamos hoje é ter foco, ter foco nas coisas, ter foco principalmente nas coisas de Deus e para falar sobre isso um pouquinho, eu quero ler com você o texto que está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, que vai dizer o seguinte, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Sabe, queridos, está chegando o momento da história onde não há mais tempo de ocuparmos a nossa mente com coisas seculares, com coisas banais, com coisas que não agregam ao conhecimento sobre o nosso Deus. E aqui o conselho de Paulo é esse, vamos ter foco nas coisas de Deus e para isso temos que começar com oração. E eu convido você a se colocar ajoelhado aí onde você está, seja no seu trabalho, seja aí agora na sua casa, no seu carro, eu não sei como, no seu carro você pode ficar sentado, mas se você tem condições de se ajoelhar, ajoelhe-se e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, mais uma vez erguemos a voz a Ti, ó Pai, e pedimos que do Teu santo trono de graça, o Senhor incline os Teus ouvidos a ouvir a nossa prece. Sabe, Pai, falamos assim, dessa forma, para mentalizarmos a Tua majestade, mas a Tua Palavra nos diz que o Senhor não cabe nem nos céus, nem na terra, o universo é pequeno demais para conter o Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Senhor habita no coração do aflito e contrito. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, atende, Senhor, os pedidos feitos aqui nesses comentários, ó Pai, dessas duas ferramentas que o Senhor deu sabedoria aos homens a desenvolverem, essas ferramentas para um contato nas redes sociais. Abençoa essas esposas que pedem oração, Senhor, pelo resgate dos maridos, pela conversão do marido, para que tenham uma vida coerente com os ensinos que aprenderam e façam do seu lar um pedacinho, uma amostra grátis do que será a eternidade. Resgata, Senhor, esses filhos que se perderam no meio do caminho, Senhor. Por favor, Pai, alcança esses que foram enganados pelo diabo através de amizades, Senhor, que não são boas para eles. Senhor Deus, dá iluminação à vida dos nossos filhos que se afastaram dos Teus caminhos e os traga, Senhor, de volta. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor, nesses amados que foram acometidos pelo Covid-19 e cura esses Teus filhos, ó Pai. Dá sabedoria aos homens para desenvolverem uma forma, ó Pai, para tirarmos esse vírus da realidade que vivemos hoje. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança aqueles que estão também doentes por outras enfermidades, ó Pai, que hoje não são tão ditas nem vistas pelos jornais. abençoa os Teus filhinhos que hoje passam, Senhor, quem sabe frio, fome, alcança esses e nos coloca no caminho deles para que possamos compartilhar e abençoar a vida deles, assim como o Senhor tem abençoado a nossa. Grande Deus, mais uma noite abençoa o pastor Michelson. Que o Teu Santo Espírito ilumine a sua mente e que a voz dele seja a Tua voz a falar aos ouvidos do Teu Filho, dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, quarta-feira, mais um tema muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos conteúdos e agradecemos ao pastor Michelson Borges por essa semana tão maravilhosa, que Deus continue abençoando esse pastor com o seu conteúdo, com os seus estudos e assim abençoando a sua vida. Deus abençoe muito o Senhor, pastor Michelson. Obrigado, continue com a gente e ouça mais esse tema. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com a nossa série Laodiceanos, O Povo do Juízo, já é o tema 5. Espero que esteja sendo uma bênção para você, na sua vida. E o tema de hoje, ajuste de foco e renovação mental. Quero começar lendo com você, mais uma vez aqui, o texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 e 22. Aí na tela você está vendo as ruínas de Laodiceia, como eu mostrei no primeiro tema aqui, no sábado, o sábado de manhã. Aliás, quero convidar você também, se perdeu algum desses temas, a assistir. Estão gravados aqui no canal do Unaspe Campos Engenheiro Coelho, o canal da igreja. Estão lá todos eles, para que você possa também acompanhar a série e não perder nada, tá bom? Tem uma sequência. Sábado e domingo, eu procurei mostrar nossa identidade adventista, nossa identidade profética, como Deus alcançou pessoas sinceras, pessoas de várias nacionalidades, de várias religiões, para uni-las no movimento que está anunciando a volta de Jesus. Um movimento que conta com o poder do Espírito Santo e vai receber muito mais para terminar a obra que os pioneiros começaram. Vamos começar a leitura, então, com Apocalipse 3, 14 a 22, que diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, essas coisas diz o Amém. Aqui é Jesus Cristo, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o princípio originador das coisas criadas, como diz o texto no grego. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não tenho precisão, não necessito de coisa alguma, e não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse convite é para você também, você já percebeu isso nessa série, não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito diz para você neste momento. Mais uma vez, eu digo que realmente é uma mensagem dura, uma mensagem complicada esta aqui. Nós vemos aqui que Deus, ele revela a situação de mornidão espiritual desse povo chamado Laodiceano, representado por essa cidade rica, abastada, uma cidade que, como vimos, não precisava de nada, tinha tudo o que necessitar para viver, uma cidade realmente próspera, mas no entanto, eram pessoas autossuficientes, pessoas que se achavam independentes de Deus e por isso são então bem comparados a pessoas que vivem no nosso tempo, é a sétima igreja na sequência profética ali das igrejas, né? Então são pessoas que têm todo o conhecimento bíblico, hoje temos a Bíblia impressa em nossa língua, temos a Bíblia, pode ser comprada em qualquer local, em edições mais variadas, barata inclusive, no passado pessoas deram a vida, derramaram sangue para poder ter a Bíblia em sua língua, hoje está tão fácil, temos tantos recursos, tantas facilidades, no passado quando vimos o tema de segunda-feira, de domingo, alguns pioneiros tinham que viajar montados em jumentos, tinham que andar trechos enormes a pé, eram apedrejados, eram perseguidos, eram desprezados, mas foram firmes, hoje temos tantas facilidades, que não sejamos esse povo laudiciano, autossuficiente, mas que possamos ver realmente que Deus está nos chamando a uma reconsagração, a uma mudança de vida, ele oferece alguns remédios para nós aqui nesse texto, não é verdade? Eu quero começar contando aqui uma história, um tanto macabra inclusive, como você pode ver nessa foto aqui na tela, a história da tribo conhecida como encolhedores de cabeças, olha só que coisa, os jivaros são povos aborígenes que vivem nas encostas orientais da cordilheira dos Andes, no sudeste do Equador, no passado, eles ficaram famosos por decapitar os inimigos e depois encolher com técnicas ali especiais a cabeça deles, eles criam que fazendo isso, o espírito desses inimigos ficava preso ali naquelas cabeças diminutas e não mais os incomodariam, vejam, eles conseguiam então fazer com essas técnicas, aquecendo ali os crânios, reduzir o tamanho e ficavam dessa forma aí, que coisa né, bem, o convite que eu faço para você nesta noite é para que você expanda a sua visão, expanda o seu pensamento, atenda por exemplo aqui ao chamado do pastor John Piper, ele tem vários livros muito bons, um desses é o livro Pense, ele diz assim na página 23, um apelo, aqui vejamos, o pensar como um meio que Deus ordenou para o reconhecermos, para o conhecermos, pensar é um dos meios mais importantes de colocarmos o combustível no fogo da adoração a Deus e do serviço ao mundo, o pastor Piper então nos convida a pensar, a expandir o pensamento, a enxergar longe, como fazer isso? Bom, os pensamentos como sabemos né, são feitos daquilo com que alimentamos a mente e aqui eu quero citar mais dois autores importantes, Carl Jung disse, nascemos originais e morremos cópia, que interessante esse pensamento né, de quem você quer ser cópia? Você será cópia daquele com quem você passa mais tempo, daquele sobre quem você lê mais, daquele que inspira a sua vida e Ellen White escreveu, somos transformados pela contemplação, quanto mais você contemplar Cristo, quanto mais tempo você passar lendo a palavra de Deus, mais semelhante a Cristo você vai ser, e sua mente vai se expandir, agora se ficarmos apenas focados nas coisas deste mundo, nos conteúdos seculares que não edificam, a nossa mente vai ser estreitada, nós passaremos pelo processo de encolhimento de cabeça, de pensamentos e de visão, esse é um dos males também do povo laudiciano né, uma condição de pensamentos estreitos, então a situação ali, diagnosticada por Jesus a fiel testemunha, é de um povo com vista turva, com a mente estreita, com espiritualidade deficiente, mas louvado seja Deus porque os remédios são apresentados no mesmo texto que faz o diagnóstico, curiosamente laudicéia, como já vimos, tinha lá uma escola de medicina e eles produziam colírio ali também, não é interessante? Deus fala para um povo, claro que as mensagens inicialmente são dadas àquelas igrejas naquele tempo, mas também transcendem o tempo porque tinham elementos proféticos, e naquele momento o povo, claro que pensou na escola, mas entendeu que esse colírio, que essas vestes, que esse ouro, não eram apenas aqueles ali da região em que eles viviam, eram coisas mais preciosas, são remédios de Deus, o primeiro remédio que o Apocalipse apresenta é o ouro refinado pelo fogo, 1 Pedro, se você tem a sua bíblia aí eu quero convidá-lo mais uma vez a ler comigo esse texto, 1 Pedro capítulo 1 verso 7 fala desse ouro especial que nós devemos comprar, só que esse comprar ali na verdade não é com moeda humana, ele já foi comprado para nós, ele já nos é oferecido gratuitamente, então 1 Pedro capítulo 1 verso 7 diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo você percebeu o que é o ouro refinado pelo fogo? é a fé é a fé provada nas aflições nas dificuldades é a fé que persevera e nesse processo de perseverar de andar com Deus ele vai tirando a escória aquilo que em nosso caráter não ajunta não ajuda só atrapalha essa fé ela existe quando nós mantemos comunhão com Deus porque fé na verdade é sinônimo de confiança e você só confia em quem você conhece como posso ter fé se eu não caminho com Jesus se eu não mantenho comunhão com Jesus e como ter confiança em quem eu não conheço o convite de Deus para nós então para a Laodiceia para os laodicianos para o povo que vive hoje cristãos mornos é o seguinte caminhe comigo tenha comunhão comigo tenha uma experiência especial e espiritual comigo e assim você vai me conhecer mais e mais por meio da Bíblia da oração do testemunho cristão e ao me conhecer mais e mais você vai ter mais fé e essa é a fé provada pelo fogo essa é a fé que no Apocalipse é um remédio para a nossa condição morna para a nossa condição desesperadora na verdade ele também nos oferece outra solução para a nossa condição espiritual vestiduras brancas o que será que significam essas vestiduras brancas vamos agora a Gálatas uma carta de Paulo Gálatas no capítulo 3 versos 26 e 27 ali encontramos a resposta o que são essas vestes brancas Gálatas capítulo 3 26 e 27 diz assim o texto pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quanto fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes percebeu Jesus aqui é comparado a uma vestimenta depois no Apocalipse também é dito mais adiante que as vestes de linho brancas são os atos de justiça dos santos mas só pode produzir atos justiça aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo nós não estaremos no céu por mérito próprio nós estaremos no céu porque Jesus nos revestiu com a sua justiça então quando você aceita Cristo quando você é batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo você como que é revestido por essas vestes de justiça você é justificado Jesus tem que ser tão íntimo seu a ponto de ser comparado a uma roupa não tem nada mais próximo de nós do que a nossa roupa na verdade está aqui coladinha em nós Jesus quer ser mais ou menos como essa roupa que você está vestindo ele quer estar pertinho de você pertinho do seu coração pertinho da sua vida acompanhar você em todo momento você tem que encarar Jesus como essa veste branca aquele que cobre sua indignidade aquele que pode fazer de você uma pessoa pura e uma pessoa dependente portanto vestes brancas são o segundo remédio que Deus oferece para aqueles que tem a mente estreita e uma espiritualidade vazia morna carente de transformação mas tem mais um remédio importante colírio romanos 12 2 diz assim transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que sejais capazes de discernir a boa agradável perfeita vontade de Deus veja que apóstolo Paulo em romanos diz que nós temos que permitir essa transformação e ele diz não vos amoldeis aos padrões deste mundo não permita que sua mente seja formatada pela cultura circundante há elementos bons na cultura sim há e podemos usá-los em nossa pregação para o nosso crescimento mas há muitos elementos negativos ruins antibíblicos anticristãos e esses elementos culturais não podem moldar nosso pensamento porque do contrário ficaremos cegos e aí precisamos desesperadamente do colírio que colírio lá em João capítulo 16 nós encontramos uma resposta resposta para isso abre agora em João capítulo 16 e vamos ver então que colírio é esse capaz de abrir nossos olhos expandir nosso pensamento desencolher nossa cabeça digamos assim João 16 8 a 11 diz assim o texto quando ele vier Jesus está falando aqui do Espírito Santo que ele enviou para ficar no lugar dele como consolador aquele que trabalha pela igreja aquele que é o nosso advogado paracletos que está do nosso lado quando o Espírito Santo vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque eu vou para o pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado veja só que interessante ele Jesus promete nos enviar o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir a toda a verdade e nos convencer de nossa condição pecaminosa e de que há um juízo sendo operado se processando no santuário celestial para que nós possamos colocar nossa vida em dia com Deus para que possamos restabelecer nossa comunhão com Deus e assim ter as vistas os olhos abertos para nossa condição e para a condição do mundo portanto esses três remédios capazes de abrir nosso entendimento capazes de nos dar visão espiritual estão à disposição de nós estão à sua disposição você pode clamar a Deus pedindo que ele lhe dê vestes brancas da sua justiça você pode clamar a Deus pedindo que ele lhe dê a fé que é o ouro provado pelo fogo clame a Deus por fé você pode pedir que Deus pingue em seus olhos o colírio capaz de abrir seu entendimento abrir sua visão para a condição em que você está e assim você pode voltar para Jesus assim você pode atender o convite de abrir a porta e permitir que ele entre em sua casa e jante com você sei com você isso é uma situação de comunhão íntima veja só apocalipse 319 repreendo eu coloquei aqui em duas versões porque eu acho que elas comunicam bem aquilo que Deus quer nos dizer com esse texto repreendo e disciplino aqueles que eu amo nova versão internacional e o restante na nova tradução linguagem de hoje portanto levem as coisas a sério ser zeloso né levem as coisas a sério e se arrependam escutem eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos nos tempos bíblicos jantar com alguém sear com alguém não era só comer alguma coisa apetitosa era muito mais que isso era um símbolo de amizade íntima era um símbolo de relacionamento quando Deus diz assim quando Jesus diz assim eu estou na porta do teu coração querendo entrar em Jesus é um cavalheiro é um gentleman satanás é que força satanás é que arromba satanás é que procura invadir nossa vida sem permissão mas Jesus não é assim ele pede gentilmente filho laudiceano eu estou aí na porta do seu coração a tua condição é desesperada a tua condição é complicada mas eu estou aqui veja o amor de Deus expresso nessas palavras se a condição laudiceana fosse de abandono por Deus não houvesse mais solução você acha que ele diria eu amo vocês e você acha que ele diria eu estou na porta do teu coração batendo para entrar não isso mostra que ainda há esperança para essa igreja isso mostra que ainda há esperança para você ele está aí batendo você está ouvindo você está sentindo o toque de Deus suave aí nas portas do seu coração da sua mente se você abrir se você abrir a porta porque ele espera que você faça isso a liberdade e de escolha humana Deus respeita muito se você abrir a sua porta no seu coração a sua mente para Deus esse espírito santo que tira as escamas dos nossos olhos ele vai entrar e vai jantar com você ele vai manter comunhão íntima com você ele vai transformar a sua vida e aí de laudiceano você será transformado em alguém que está na verdade vibrando pelo evangelho alguém que terá o coração aceso o coração vibrando como aqueles discípulos de Emmaus ficaram quando ouviram a pregação do lábio dos lábios de Jesus você pode ter a vida transformada sim mesmo pertencendo ao período de laudiceia você não precisa ter essas características laudicianas você pode ter as características de Éfeso de Filadélfia embora não pertença àquele período você pode trazer aquelas características para a sua vida e assim se preparar para a volta de Jesus e ajudar a cumprir a missão que Jesus nos apresenta aceite esses remédios é verdade que Satanás tenta de todas as formas encolher a nossa cabeça Satanás tenta limitar nossa visão Satanás tenta fazer com que sejamos galinhas ciscando-os no lixo do mundo quando na verdade Deus quer que sejamos águias voando alto acima do lixo desse mundo mas pense bem o que você tem colocado para dentro dos seus pensamentos da sua mente o que você tem trazido para a sua vida será que essas coisas realmente edificam ou só estão atrapalhando sua vida espiritual o seu crescimento espiritual a sua expansão de pensamento e de visão pense bem faça escolhas sensatas sábias faça escolhas que ajudem você a seguir Cristo leia leia mais a Bíblia ore mais busque mais a Deus e eu tenho certeza absoluta de que ele vai lhe conceder esses remédios preciosos ouro refinado pelo fogo vestes brancas e colírio nós temos que chegar mais longe e olhar para o alto que Deus realmente nos ajude a viver como pessoas do tempo de laodiceia mas não como laodicianos pessoas que realmente entendem a sua condição espiritual e sabem que a única esperança para a vida é abrir a porta para que Jesus entre se Jesus entrar na sua vida tudo será diferente haverá uma transformação radical e você perceberá a diferença sendo mais feliz e cheio de esperança aceite esse convite você quer permitir que Deus entre em sua vida você quer realmente abrir a porta para Jesus espero que sim eu vou orar por isso neste momento feche os olhos bondoso Deus querido pai muito obrigado porque mesmo sendo vivendo uma situação tão complicada a condição laodiciana tu ainda tu ainda clamas tu ainda convidas essas pessoas para que abram a porta para que permitam que tu entres e ali faças a transformação necessária ó Deus neste momento nós queremos dizer que permitimos que tu entres em nossa vida neste momento nós queremos te dizer senhor que nós estamos abertos para a atuação do teu santo espírito aquele que pode nos convencer do pecado da justiça e do juízo senhor pinga em nossos olhos esse colírio maravilhoso senhor dá-nos a fé necessária para suportar a aprovação as tribulações que virão e preparar-nos para a volta de Jesus senhor reveste-nos com essa veste branca do teu caráter da tua pureza que nós possamos aceitar o teu perdão e a renovação da nossa vida ó pai obrigado por esses remédios que tu nos das que eles realmente façam um milagre em nossa vida a partir desse momento e para sempre nós te agradecemos por tudo senhor e te pedimos essas bênçãos em nome do senhor Jesus amém que Deus o abençoe não se esqueça amanhã temos ainda mais um tema nessa série laudicianos o povo do juízo neste mesmo canal neste mesmo horário às 20 horas eu espero você um grande abraço Deus abençoe você sua família a sua vida a sua vida